Vai, sua joca! Funciona! Boa tarde, senhora. Precisa de ajuda? Na verdade, eu preciso sim. Eu tô tentando sacar meu dinheiro e tá falando que meu saldo está simplesmente zerado. O senhor pode falar o que aconteceu? Você é pobre. Que estranho, mas a senhora tem certeza que tem dinheiro na conta? Mas é óbvio que tem dinheiro na conta. O meu salário cai todo dia a cinco, o dia mais feliz do mês. O meu vai ser quando você for embora. Deixa eu dar uma olhadinha, então. É sempre a mesma coisa nessa porcaria de banco. Então vai pra outra e pra gente ir no saco. Bom, senhora, verifiquei aqui. Realmente não houve nenhuma transação na sua conta nas últimas 24 horas. Olha, mocinha, você está me deixando constrangida com essa situação. Eu não quero te constranger, senhora. Eu só tô dizendo que... Quer saber? Chama o seu gerente. Ah, não, senhora. A gente não precisa envolver ninguém. Agora! Gerente, vem cá. Ah, a gente foi de novo? É, tem uma senhora que quer falar com o senhor. Ah, só um minutinho. Oi, que posso te ajudar? O quê? É, senhora, eu sou o gerente. Eu nunca fui tão humilhada. Você vai ter só... Rosilê, de mulher. Não depositei o dinheiro ainda não, tá? Mas amanhã eu deposito... Não vai terminar de ouvir o áudio, senhora? Deixa de ser intrometido, moleque. Eu volto outro dia. Até mais. Enviado o capê.